Estamos ao fim da primeira rodada da Taça Clube Sub-11 de futebol, mais um dia de rodada tripla na competição. Três jogos movimentaram essa terça-feira com destaque para a única equipe de fora de Teresina. A seleção de União disputa pela primeira vez o campeonato e não se intimidou nada diante da experiente e forte equipe da Escolinha do Bebeto. Logo aos 10 minutos marcou o primeiro gol. Victor foi derrubado na área. E a Ilan bateu firme para abrir o placar. O segundo gol saiu no segundo tempo e quem marcou foi o destaque de União, o capitão do time, Thalisson. Foi bom, né? A gente foi com garra, as coisas. Muito legal, muito massa. A bola voltou a rolar para a segunda partida da noite entre São Paulo e Escolinha bate gol.